Oba! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a cuidar de uma das plantas mais resistentes para ambientes internos. É a zamioculca, essa folhagem linda, verde escuro e com esse brilho natural nas folhas. Eu vou te ensinar qual é o lugar correto para você colocar a sua zamioculca, como fazer a rega, quais são os problemas mais comuns e vou te mostrar inclusive uma experiência que eu fiz com um vaso que eu tive problemas. E no final do vídeo eu vou plantar um vaso zamioculca para colocar aqui na minha florestinha porque eu ainda não tenho uma zamioculca aqui. E aí você vai acompanhar o passo a passo desse plantio. Eu sou a Cris Bernardes, sou design floral e jardinista apaixonada pela natureza. Então já aproveita, se você não é inscrito, clica aqui para se inscrever no meu canal e acompanhar sempre os vídeos que eu trago aqui. Então vamos começar falando sobre a origem da zamioculca. E vejam, essa parte é bem importante porque a gente acaba tendo pistas de como cultivar a planta, quando a gente sabe do local que ela vem. Então a zamioculca, ela é originária das florestas lá do continente africano. Então ela é uma planta que gosta de calor e de locais sombreados, porque nas florestas ela acaba sendo protegida pela copa das outras árvores. Então veja que importante a gente saber isso. Quando eu comecei a estudar sobre as plantas, eu estava pesquisando, às vezes num livro, sabe que eu não dava importância para essas informações. E hoje em dia eu vejo que são as principais pistas que a gente tem. Então já aprendemos que a zamioculca gosta de calor e sombra. E aonde nós vamos colocar a nossa zamioculca? Bom, ela gosta de locais de sombra, porém ela precisa de uma certa luminosidade. O que ela não tolera é o sol direto batendo em cima das folhas da planta, porque isso pode causar queimaduras. Mas a gente tem que cuidar, porque sombra não quer dizer breu. Eu tenho aqui dois exemplos para mostrar para vocês. Essa zamioculca aqui, ela morreu porque ela estava num corredor de uma empresa, onde ela não recebia nada de luz natural. Então a planta vai definhando, vai amarelando as ponteiras, até chegar numa hora que ela acaba morrendo por completo sim. E um outro exemplo é dessa planta que foi ficando estiolada. Então esse espaçamento entre as folhas, vejam que o normal é as folhas estarem mais próximas umas das outras. Quando esse espaçamento começa a ficar maior do que o normal, mostra que a planta está buscando por mais luz. Ela vai se esticando. Eu não consigo recuperar esse galho aqui, fazendo com que as folhas voltem a ficar perto. Mas quando eu percebi isso, eu já mudei a planta de local e as folhas novas estão nascendo com o espaçamento correto. Então busque um lugar na sua casa que tenha bastante entrada de luz, próximo de uma janela, de uma porta de vidro, porém sem o sol direto. Não coloque a sua zamioculca num ral de entrada, num corredor onde não tenha nenhuma janela, nenhuma entrada de luz natural. E agora vamos falar sobre a rega das nossas zamioculcas e essa parte é bem importante. E eu começo te mostrando a estrutura da zamioculca porque ela nos dá um super sinalizador aqui. A planta é composta pelo galho com as folhas e as raízes, a gente já nota raízes bem grossas que armazenam água. E além das raízes, a planta tem essas batatinhas, esses bulbos que ficam embaixo da terra e que também armazenam água. Então vejam só, se a gente deixar o solo dela muito úmido e a planta já tem essas batatinhas, possivelmente ela vai apodrecer. Então as regas das zamioculcas, elas são espaçadas. A gente precisa esperar que o solo seque bem antes de regar de novo. E a gente vai saber isso tocando o solo. E quando a gente vai tocar, a gente não pode só passar o dedo aqui na superfície do solo. Porque normalmente as camadas mais de cima secam antes do que as camadas mais profundas. Então se você não tem muita experiência ou está percebendo que a planta não está muito legal, é importante afundar bem o dedo lá no substrato. Se você achar mais fácil, afundar um palitinho de churrasco para você poder ver a umidade real desse substrato. E aí só porque ela gosta de substrato mais sequinho, você vai regar só assim um pouquinho? Não! A gente vai regar em abundância até sair a água pelos furos de drenagem lá embaixo do vaso. Vou mostrar aqui para vocês, o substrato da minha planta está bem seco, então está na hora de regar e eu rego em abundância. Nunca deixe pratinhos embaixo do vaso da zamioculca, então rega, deixe escorrer bem e aí vai aguardar secar bem o substrato para só depois regar de novo. Agora vamos conversar sobre os problemas mais comuns que você pode enfrentar aí com a zamioculca. O primeiro e o mais comum tem relação com a rega que nós acabamos de falar e são plantas que morrem pelo excesso de água. É o caso mais comum que eu vejo, são plantas que vão apodrecendo. Então você vai observar, você pegou no caule da planta, você nem fez força, ela já se solta, mostrando que ela está podre ali na base, próxima da raiz. As folhas da parte de baixo também vão amarelando e a planta vai definhando e você percebe que uma hora você praticamente não tem o que fazer. Eu tive um problema com uma planta que sofreu esse excesso de rega e eu fiz algumas experiências aqui que eu quero mostrar para vocês, porque se você estiver fazendo isso, você pode tentar salvar a sua planta também. Então o primeiro de tudo é a gente diminuir as regas, mas se o substrato ainda estiver muito úmido, você não observar que ele esteja secando, aí eu sugiro para que você retire todo esse substrato, descarte e replante a sua zamioculca utilizando o substrato correto, não regando nos primeiros dias para ver se você já consegue recuperar a sua planta. Porém, se ela já estiver com sinais de podridão, aí você pode fazer essas duas experiências que eu fiz aqui. Uma delas eu coloquei na água, então eu cortei o pedaço podre do galho, deixei por um dia ele cicatrizando um pouquinho e coloquei direto na água. E a outra experiência, eu também retirei a parte podre do final do galho e coloquei direto no substrato. Eu gosto de dividir assim, porque se de repente um não estiver legal, eu tenho a possibilidade de recuperar a planta no outro vazinho. Aqui as minhas duas experiências que eu plantei na terra deram certo. Estou com plantas bem firmes, não estão se soltando e esse vazinho já está com um brotinho novo. Das minhas experiências na água, eu tive alguns galhos que criaram raízes, que já estão com os bulbos aparecendo e alguns que continuam nesse processo de podridão. Então, isso é uma experiência e você pode tentar ir na tua casa se você tiver com esse problema com a zamioculca apodrecendo. Mas o ideal é a gente evitar que a planta chegue nesse estágio. O outro problema que pode acontecer e que eu comentei já quando eu falei da luminosidade ideal para a zamioculca, é a planta definhar por conta de pouca luz natural. Aqui a gente também observa que a planta vai ficando com as folhinhas pequenininhas. Antes elas já nasciam maiores e ela começa a nascer bem pequenininha por falta de luz. Outro problema menos comum são as queimaduras se a planta estiver exposta ao sol direto. E outro probleminha também menos comum é a planta sofrer um pouquinho no período de inverno, principalmente nas regiões mais frias do país, já que a zamioculca é originária de regiões mais quentes. Mas esse problema é leve e não chega a comprometer a planta. É um período natural que ela vai ficar com crescimento mais lento, pode aparecer algum edemazinha nas folhas, mas não vai comprometer a saúde da planta. Então vamos falar como fazer mudas das zamioculcas. O jeito mais comum, porém bem demorado, é fazer mudas das estacas das folhas. Então a folha vai ser enterrada diretamente no substrato. Vou colocar essas três aqui para mostrar para vocês. E já adianto que para uma folhinha dessas soltar as raízes vai demorar alguns meses. Normalmente de três a quatro meses. Então ela é uma planta de crescimento lento e para fazer mudas também tem que ter paciência. E a outra maneira é fazendo a divisão das toceiras. Eu vou retirar essa planta do vaso, que inclusive já está bem apertada, já está deformando o vaso, que eu vou fazer o replantio dela. E aí eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer essa divisão. Então a gente vai apertar bem o vaso para tentar soltar a planta. E puxar aqui com cuidado. Vejam que a planta aqui está com as raízes bem saudáveis. E como eu mostrei, as raízes são bem grossas, armazenando bastante quantidade de água. E para dividir as toceiras, a gente vai soltando gentilmente e separando esses bulbos junto com um pedaço da planta. Então está aqui a outra forma de fazer multiplicação das amicucucas, que é dividindo as toceiras da planta. De uma planta aqui, eu desmembrei em três outras mudas. E agora chegou a hora que eu mais gosto, eu vou plantar dois vasos de amicucuca. Mas antes de começar, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui para se inscrever, ativa o sininho para ficar sabendo sempre que eu postar um conteúdo novo. E se você está gostando de aprender tudo sobre a amicucuca, também já clica aqui em curtir, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e a gente pode ajudar mais pessoas a aprender a cultivar das amicucuca. Então clica aqui já em curtir. Então vamos ao plantio. Essa parte é muito importante a gente prestar atenção nessas etapas para o sucesso das nossas amicucucas. E a primeira delas é utilizar um vaso com furos de drenagem. Eu gosto de fazer bastante furinhos embaixo para que a água possa escorrer com facilidade. A segunda coisa é a gente fazer a camada de drenagem corretamente. Eu nesses meus vasos vou utilizar argila expandida, mas você pode substituir por pedra brita, cacos de telha ou de tijolos. A segunda parte da camada de drenagem é utilizar uma manta que separe o substrato dessa camada que está mais ao fundo. Eu vou utilizar uma manta de drenagem e você pode substituir por um pano velho, que passe bem a água ou por até filtros de café já usados. A terceira coisa muito importante é a escolha do substrato correto. A gente precisa que esse substrato seja bem soltinho e bem drenável. Então, o substrato que eu vou usar aqui, eu vou misturar duas partes de terra, uma parte de areia grossa de construção e uma parte de casquinhas de árvore e carvão triturado. Quando a gente mistura bem, a gente já percebe que o substrato fica mais solto e a areia é responsável por ajudar a drenagem do substrato. Mas, se você ainda tiver dúvidas sobre a construção do substrato para cada tipo de planta, clica aqui depois que você assistir esse vídeo para assistir um vídeo exclusivo sobre substratos. Então, agora eu vou plantar dois vasos, um vai ser para minha mãe e outro vai ser aqui para minha florestinha, porque eu ainda não tinha uma zamiocuca aqui e você vai acompanhar todo o processo. Música 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 E para o vaso aqui da florestinha, eu vou utilizar as mudas que eu salvei da planta que não estava legal e vou fazer um vaso só com essas mudinhas aqui. Música E num galho que tinha um ferimento, foi cortada uma folha, eu vou colocar um pouco de canela em pó para evitar a entrada de fungos. Ela ajuda a cicatrizar e assim evitar que haja algum probleminha com fungos. Música Eu estou tão feliz com esse plantio, principalmente desse vaso aqui. Vocês viram que eu utilizei as mudas daquela plantinha que estava com problema e quase morreu. Então, são mudas de uma planta que eu salvei. E isso mostra para a gente que a gente deve evitar alguns problemas, mas se eles existirem, a gente tem que agir rápido, tem que corrigir o que a gente observou que não está bem e não desistir das nossas plantas. E agora eu vou te dar algumas dicas sobre o plantio e algumas dicas extras aqui sobre a zamiocuca. Nunca coloque o substrato até a borda do vaso. Sempre deixe uns dois dedinhos para baixo, para evitar que quando a gente vá fazer a rega, a água não transborde, não suje o chão e também para que a nossa planta não fique sufocada. A gente precisa cobrir bem as raízes, mas nunca deixar a planta com o substrato muito para cima, deixando ela sufocada. A outra questão, posicionou a sua muda, sempre dá uma leve firmada. A planta precisa se sentir firme para ela conseguir emitir as raízes e se desenvolver bem. A zamiocuca tem um brilho natural nas folhas, ela tem uma serinha que cobre a superfície da folha. Então, a gente precisa manter as folhas da planta sempre limpas. Não é preciso utilizar essas receitas mirabolantes de água de café, maionese, nada disso. Uma planta saudável e com as folhas limpas vai ter esse brilho natural. Uma dica que eu faço por aqui é quando eu observo que a planta está muito empoeirada e o substrato está bem seco, eu aproveito para dar um banho na planta. Pode ser com uma mangueira na parte bem fininha ou até embaixo do chuveiro com uma água fria. Vai lavar bem a planta e já vai irrigar o solo. Mas lembre, não pode fazer isso se o substrato estiver úmido. E por último, eu preciso te contar que a zamiocuca, mesmo tendo tantas qualidades, ela é uma planta tóxica. Então, evite cultivar perto de animais domésticos ou crianças que sejam muito curiosos e possam querer ingerir um pedacinho da planta. No mais, é isso. Eu amei ensinar para vocês como cultivar a zamiocuca, essa planta tão resistente, tão bonita para a gente cultivar dentro das nossas casas. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, clica aqui em curtir, porque esses vídeos têm dicas boas do começo ao fim. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza